Então, o meu processo evolutivo abriu uma carreira aí de gente que catou no ar esse negócio e pegou. E eu tive processos assim de alunas minhas, que é a Tauana mesmo, que era uma pessoa que fez muito vídeo comigo, ela me encontrou na mente cinco vezes. Então, quando ela pensou em ser fichas, ela me achou na internet. Quando ela pensou em fazer marketing, ela me achou. Ou seja, toda mensagem que eu achava e eu lia, ela te recebia. Isso prova que tem uma consciência que é a única. A gente está tudo dentro de um rolo só. Então, dependendo do dial que você põe ali na sua rádio, dependendo do canal que você vira ali na sua rádio da consciência, você vai estar conectado com a Fernanda, com um monte de gente. Então, assim, é um processo de responsabilidade de cada um, de fechar no seu mundinho, entender você, se amar e ser grande. Porque nesse momento você está transformando o mundo inteiro. E esse é o momento que eu acho que todo mundo, quem está espalhando o medo, está lá no canalzinho do medo. A galera está tudo gritando. Aqui a gente está no canal evolutivo, estamos todo mundo felizes e encaixando, alinhando. Então, assim, todo mundo tem o seu canal. Então, verificar essa frequência aí é a coisa mais importante. E a gente está colaborando aí com a frequência do vírus positivo, do amor, da positividade e do entendimento. Porque eu acho que o primeiro amor é por nós mesmos. Amor, entendeu? Sei quem eu sou. Não importa quão diferente eu seja do outro. É por isso que eu sou especial. Entendeu? Quanto mais diferente você é, mais você, você aceita e se ama. E isso é muito grande para o universo inteiro. Entendeu? Exato. Isso daí que você falou é muito importante porque nos mostra o quanto a gente tem o poder de escolha. Né? Sim. A gente não está assim, pô, está todo mundo falando coisa ruim. Beleza, está todo mundo falando coisa ruim. Você vai continuar falando ou você vai mudar esse disco e vai falar outra coisa? Qual que é a sua escolha diante disso? Por exemplo, eu mesmo não liguei a televisão, não sei o que está acontecendo. Eu não vi nem falar. Alguém chegou para mim e falou que estava sabendo do coronavírus e aí depois eu fui saber. Então... É da grandeza que estava tomando. Entendeu? Estava perdida no meio do negócio. Eu estava pensando todo aquele negócio que eu não sabia. Mas para mim não existe doença. Não existe doença. Então, tem cinco anos que eu não sei o que é um médico. Não sei o que é isso. Para mim, se eu tenho uma dorzinha de garganta, é uma limpeza. É uma limpeza do meu corpo. Passei lá, sei lá, há quanto tempo comendo arroz e o arroz transformou o meu corpo. Que é uma outra fase do processo que eu estava ensinando para a galera do quantum diet. Que é qual é a minha intenção quando eu estou comendo esse alimento. Essa intenção, se eu te colocar a intenção, fazer a meditação contemplativa que é o que eu indico. O tipo de meditação que é o que você determina que aquele alimento faça no seu corpo. Você muda a sua vida com qualquer alimento. Você passa pela vida comendo um arroz. Quando eu não tinha dinheiro para comer, comecei a testar o arroz. E eu cheguei numa fase do meu corpo melhor do que na época que eu comia três em três horas. Por quê? A intenção muda tudo. Então, a gente está caminhando para um negócio muito foda. Um mundo sem fome, um mundo sem pessoas morrendo. Não acredito em doenças, só saúde. E aí você tem que sair. Todas nós temos que sair dessa energia. Entendeu? Alguém te mandou alguma de vírus? Já nem está sabendo mais de vírus. Ou manda uma mensagem positiva. Entende? Então, eu acho que hoje eu, por exemplo, saio de todos os grupos do WhatsApp, comece a viver sua vida nova. Muda de telefone, muda de lugar. Então, assim, eu acho que todo mundo tem muito potencial de ser regaçado, arrebentado, correntes. Só que a galera ainda está muito no medo. Então, vai, gente. O mundo inteiro está esperando por uma visita de vocês e tem que ir.